Grava um acidente que fica melhor Vai Irmão Você acha que você é temoso? Temoso? Eu não sou temoso Se a tua resposta é assim Eu não sou temoso, parabéns Você é temoso Sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Ali está marcando Agora 26 para 27 km E tem mais uns 4 ou 5 Vai fechar 30 km 30 km O que eu estou falando? Eu saí Com o gás quase acabando Eu falei, não, mas lá na frente tem um posto E tremei que tinha um posto E fui confiante, cheguei na cidade Não tinha um posto E eu tinha que andar mais uns 40 km Para frente Resultado, eu tive que voltar 30 km E agora está ali 27 vai completar o 30 km São 30 km De teimosia Então aprenda algo aqui Não tema Se não tem certeza que não tem Não faz É a melhor coisa Hoje eu estou provando Do meu próprio Veneno É veneno Quando eu falo assim Ah, se eu não gosto de voltar Não gosto de voltar 30 km Sabe o que é isso? É muita coisa E a gente fica com raiva da gente mesmo Mas não tem como descontar em ninguém E aí eles ficam rindo aqui Está rindo de mim Está rindo de mim Está todo mundo tirando sal da minha cara Mas foram 30 km Não é 30 de ida e volta É 30 para voltar E 30 para voltar Deu 60 km Nossa 60 km de teimosia É isso aí Não seja teimoso Aprenda Aprenda Deus abençoe Ouça a sua mulher Quando você não quer ouvir Deus Ouça a sua mulher O pastor não fez nenhum dos dois O Espírito Santo O Espírito Santo A gente não percebe os sinais Na entrada do trevo para a cidade aqui Eu já entrei errado Já era para ter voltado ali Não, vou voltar Aproveitar que entrei errado Vou voltar no posto Não, não Mas lá na frente tem um posto Capaz uma cidade daquela Não vai ter um posto de gás Não tem Então Devido a teimosia Volta Voltei Filma lá Está fechando 27 km ali agora Consegue ver? Não consegue ver? 27 km Então é isso gente Eu saio daqui no turno